Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês esse híbrido de falanopse. Olha que coisa mais linda esses detalhes. Esta é uma falanopse que tem as folhas mais acinzentadas, são alongadas, acinzentadas e são mais finas do que as normais, aquelas que costumamos ver nas grandes superfícies à venda. Esta falanopse também é uma planta que tem uma particularidade, que ela é perfumada, ou seja, durante o dia, quando a temperatura está mais alta, lá por volta das 11 da manhã, o cheiro é fantástico desta planta. Esta falanopse está sendo cultivada como a falanopse comum, temperaturas não muito altas nem muito baixas, tá bem? Ou seja, o ideal é não ter temperaturas abaixo de 15 e nem ter temperaturas acima dos 30, mas isso é quase que impossível aqui, é onde nós estamos no algarro. Então, esta planta, ela até suporta temperaturas mais altas, como os 35, 40, ela dá uma sofrida, mas ela se aguenta numa boa. O substrato que esta planta está sendo utilizada, que está sendo cultivada, é o mesmo que nós utilizamos para as outras falanopse, que é casca de pinheiro com um pouco de esfagno, algumas pessoas colocam um pouco de chip de coco. É o substrato para uma falanopse comum. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e da apresentação deste híbrido fantástico de falanopse, que está sendo comercializado como falanopse spider. Espero que vocês gostem, espero que vocês nos próximos vídeos. E se gostar, dê like, se inscreva e estarei aqui sempre disponível para poder ajudá-los no que for possível. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.